O que é o vento, virás para a tua casa, para esse interno que sento, O que é o vento, virás para a tua casa, para esse interno que sento, Por todo o que há, Senhor, 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 virás para a tua casa, para o vento, virás para a tua casa, Junto a ti, Senhor, há momentos tan especiales, junto a ti, Senhor, Por todo o que há, Senhor, por todo o que há, Senhor, por todo o que há, Senhor, Amém? Sim, sim. Aqui eleva. Esse é para aí, o outro para ver. Amém. 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 Senhor, que não se pode sentir a tua presença Que não se pode pensar em ti Que não se pode sentir a tua presença Que não se pode pensar em ti Que não se pode sentir a tua presença Amém. 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 Amém.